Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. Galera, hoje vamos fazer uma comparação de som entre essas duas super brutas aqui. Cara, estamos falando do Gradiente GDB-M12 que tem 1800 watts de potência RMS e a JBL Paribox 1000, tá gente? Com 1100 watts de potência RMS, tá? Uma coisa que chamou a atenção dessa caixa de som aqui, gente, que eu esqueci de falar no outro vídeo, é sobre a questão aqui da suporte para smartphone ou tablet, né? Infelizmente aqui ela não tem lugar para você pôr aqui seu tablet aqui em cima, tá? Isso aqui vai ser uma deficiente dessa caixa, né? Mas, né, diferentemente da JBL, ela tem um controle remoto, como você pode comandar, né? Todas as músicas aí, quando tiver conectado no pendrive, através do seu controle remoto. Isso aqui é um diferencial interessante aqui para o Gradiente, né, gente? Olha só, essa imponência, quando você vê essa caixa aqui, realmente é super imponente, uma caixa que realmente impõe respeito. Você vê pelo tamanho aqui dos altos-falantes de 12 polegadas cada um, né? Você vê que realmente ela é bem bruta, bem rústica aqui à frente dela, né? Tem aqui o analisador de espectro, muito bacana a luzinha que fica piscando aqui. E as luzes aqui de baixo também piscam, porém elas não são coloridas, não são multicoloridas como a da JBL, tá? Então, se você for, assim, para quem não conhece, né, mercado, as caixas de som, chegar na loja para comprar realmente, vai ver essa aqui como se fosse uma, né, super caixa que realmente, talvez, mais potente que a JBL. Mas será que realmente ela é mais potente que a JBL Party Box 1000? É o que vamos ver agora a seguir, tá, gente? Vou botar música aqui na nossa Black Bass 12, para poder tocar, tá? São 12 alto-falantes, como foi para vocês, 2 subwoofer, tá? De 12 polegadas, tá? E depois, tocando aqui, essa aqui é primeiro, vamos tocar a Party Box 1000, tá? E vocês aí vão ter a noção de qual delas oferece a melhor qualidade sonora, qual delas tem aí o melhor custo-benefício, tá, gente? Então, não deixe aí de comentar aí depois o que você achou da qualidade dessas duas caixas de som, tá, gente? Então, ó, já vai deixando aquele super joia nesse vídeo, tá, gente? Se inscreva no canal, pois isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho, tá, gente? E também ative o sininho das notificações, pois teremos vídeos todos os dias aqui no canal, e assim você não perderá nenhum desses vídeos, tá, gente? Outra coisa que eu pedi para vocês, comentem alguma coisa no vídeo aqui, por favor, galera, ó, ajuda bastante também, por quê? Os comentários que você faz no vídeo, façam que o YouTube, né, perceba que o canal está sendo uma boa, está tendo uma boa interação, e acaba indicando o vídeo para outras pessoas também assistirem, isso realmente ajuda bastante aqui a gente aqui do canal, beleza? Então, vou deixar tocando a música aqui, depois vocês dizem no comentário o que você achou. Tá, interessante que você utilize também fones de ouvido para que você tenha uma melhor percepção musical, beleza? Eu vou deixar aqui, gente, essa caixa, né, com o grave todo ativado, tá, e na função rock, né, equalização rock, tá, o volume dela vai até 64 aqui, tá? Vou deixar ela no último, vou começar um pouquinho, vou subindo até no último aqui, tá? A Paribox 1000 tem a função BS Bus, que ela atenua, né, os graves, ou melhor, ela atenua não, ela reforça os graves, né, tem dois alto-falantes aqui em cima, e um alto-falante de 12 polegadas lá embaixo, tá? Então, eu vou deixar tocando, vou deixar ativado, tá, o BS Bus, para ativar os graves, tá, gente? Então, ó, eu vou me despedindo de vocês, beleza? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.